E nós começamos logo trazendo informações aqui no programa. A informação primeira é de que a Justiça condenou o governo de Santa Catarina a pagar uma indenização para a família de um detento assassinado no presídio de Cristiúma. Começamos o nosso balanço geral com essa informação e com detalhes que a repórter Carol Carvalho traz para a gente. Carol. A decisão foi proferida pelo juízo da segunda vara da Fazenda Pública aqui da comarca de Cristiúma para a companheira e também para o pai de um detento que foi morto dentro do sistema penitenciário aqui na cidade de Cristiúma. O crime aconteceu em dezembro de 2018 e segundo apurou a investigação da Justiça ele foi morto por outros detentos que estavam na mesma cela. Aliás nessa cela tinha ele e mais 12 totalizando aí 13 pessoas quando na verdade a cela deveria abrigar no máximo 8 detentos aqui na cidade de Cristiúma. Aí esse crime aconteceu segundo a Justiça era previsível e tinha sim como ser identificado com antecedência pelo governo do Estado para que se evitasse esse crime ainda que ele tenha acontecido durante a madrugada. A Justiça entendeu que um dos motivos desse crime também foi o problema de superlotação e de desorganização na administração da penitenciária condenando aí então o governo do Estado a pagar 50 mil reais para a companheira desse homem e também 50 mil reais para o pai dele a títulos de indenização por danos morais. Além disso o Estado também foi condenado a pagar uma pensão a ex-companheira dele no valor de dois terços do salário mínimo contando já da data da morte em dezembro de 2018 valores então que devem ser acrescidos de juros e correção monetária. Essa decisão foi tomada proferida nas últimas horas um processo que vem se arrastando a pedido da família desde o ano de 2018 mas ainda cabe recurso por parte do governo do Estado ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Mas a decisão é o pagamento de indenização por danos morais à companheira dele e também ao pai desse detento que foi morto no presídio aqui na cidade de Cristiúma. Voltamos ao estúdio. Não entramos nem no mérito da justiça do pagamento da indenização, não é mesmo? Morte dentro do presídio, mas quem paga é o Estado. Quem é o Estado? O nosso bolso.